Como não podia deixar de ser, óbvio, começam a ter problemas entre terreno, prefeitura, caixa e Flamengo. Vocês achavam que seria diferente? Certeza que não. Não. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera... É rapidinho. Papum! E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Sabe o que foi notícia no velho continente? Hum? O Wesley e Flamengo. Olha. É, sabe por quê? A negativa do Mengão pelos 12 milhões de euros oferecidos pelo Burning Mouth, isso aí meio que chamou a atenção, né? Porque normalmente o clube da América do Sul está com o chapéu na mão pedindo dinheiro, não é assim? Sim. E a exigência do Flamengo para aumento de proposta ainda deixou os caras mais empolgados, falaram, caraca, esses estão podendo. Que isso, hein? Pois é. Então, amigos, a gente sabe que a negociação continua, o Mengão bate o pé, que é no mínimo 15 milhões de euros. Mas isso mostra ao mundo o real poderio do Flamengo financeiro, que realmente é muito bom. E a cada ano que passa, só melhora. Vale, Flamengo. Parabéns ao Mengão. Bom, galera, seguindo com as notícias, com a abertura da janela de transferências acontecendo hoje, o Flamengo já começa aí algumas tratativas. E uma delas é o atacante Verton. Conforme trouxe o Vene Casagrande, o Leixões de Portugal fez uma proposta de 1 milhão de euros. Cerca de 6 milhões de reais pela contratação do jogador. O Flamengo aceitou a oferta e ficará com 30% dos direitos econômicos do jogador no caso de uma futura venda. O acordo entre as duas equipes, galera, prevê que o jogador fique à disposição de Tite até o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Depois disso, o jogador se despede de seus companheiros e segue rumo a Portugal. Eu ainda não entendi muito bem o que anda acontecendo nessas negociações entre Flamengo e pequenos clubes de Portugal. A impressão que passa é que o Mengão virou prateleira de supermercado. Por que você está falando isso? O próprio Leixões também quer outro jogador do Flamengo. Aí eu estou falando do Diegão, que é zagueiro. Eu tenho certeza que o valor da negociação também não vai exceder muito isso que você falou. Tudo bem, o Mengão está fazendo vendas com participação ainda no valor do atleta. Mas, amigos, um milhão de euros? Eu achei muito pouco, de verdade. Sinceramente, não está dando para entender essa história, não. Bom, independente de qualquer coisa, fica aqui o nosso agradecimento pelos anos que passou com a gente, o Verton, e desejamos boa sorte para ele lá em Portugal. É o que nos resta, até porque é um bom jogador. E continuando com as notícias, ó galera, a gente costuma evitar de fazer comentários em cima de comentários que comentaristas e jogadores de futebol fazem na televisão. Por quê? Porque a gente não gosta muito de entrar nesse mérito da questão. Nós temos as nossas opiniões e a gente procura carregar elas. Mas, quando o cara fala água, como o Luiz Fabiano falou ontem, sinceramente, a gente se sente na obrigação de responder. Ele foi questionado sobre quem ele acha que tem condições de ser campeão desse campeonato brasileiro de 24. Segundo ele, o Flamengo só está líder. Que ele não vê o Flamengo com condições ou acima dos outros para ter a conquista desse título e que o São Paulo tem um plantel qualificado e que enxerga na qualidade do futebol apresentado mais condições para atingir o objetivo de ser campeão em 24. Sinceramente, eu nunca vi nada de mais na história de Luiz Fabiano e falo isso com conhecimento de causa, até porque eu vi esse jogador a carreira dele inteira. comentarista, sinceramente, também não me diz muita coisa. O que diz sim é que ele não pode estar apontando A, B ou C, tudo bem, é opinião. Mas, pô, desmereceu o Flamengo? Está certo isso? Não está certo, né? Mas é como dizem, opinião é igual, cada um tem a sua. A bunda, todo mundo tem, é isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, o sonho do Flamengo de construir o próprio estádio a cada dia fica mais perto de se tornar uma realidade. No entanto, amigos, a novela continua e a Caixa entra novamente na história. Ontem, a Prefeitura do Rio publicou o edital que consta ali o preço mínimo para o leilão de 138 milhões de reais. Aqui eu estou arredondando o valor, ok, galera? Só que a Caixa avalia a área, no mínimo, em 250 milhões de reais. A Caixa não se pronunciou sobre o assunto oficialmente, apenas diz que a desapropriação foi uma iniciativa unilateral de paz. Segundo o jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo, extra oficialmente essa conversa aí é mais aguda e pode acabar no âmbito judicial. O que não entra na cabeça, amigos, é o seguinte. Lá atrás, o Flamengo ofereceu os 250 milhões para a Caixa. A Caixa não quis, ficou ali no lenga-lenga e começou a falar de 600 milhões. Aí, agora que aconteceu tudo isso que aconteceu, eles querem entrar na Justiça para pedir os mesmos 250 milhões que o Flamengo ofereceu lá atrás. Não tem nada errado nessa história não, galera. Mas o assunto não para por aí, galera. É óbvio que os rivais, mais cedo ou mais tarde, iriam aí começar com as suas piadinhas, né? Na minha opinião, até que demoraram. Mas, bora lá. O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, ironizou a desapropriação do terreno nas redes sociais. Ele disse o seguinte. O funcionário do Flamengo na imprensa não comenta nada. O terreno vale 380 milhões e a prefeitura desapropria por 135 milhões para a Arena do Flamengo. Ninguém do poder público vai ajudar? Mas não ficou barato para ele não, viu, amigos? Na sequência, Cacau Cota respondeu a ele o seguinte. Vai cuidar do teu clube que está precisando. Virou corretor de imóveis agora? E um torcedor do Mengão completou aí essa resposta dizendo o seguinte. Pelo menos o Flamengo vai pagar pelo terreno, né? Tantos poderiam falar alguma coisa ou fazer alguma piada. Justamente quem, nesse momento, menos pode estar falando é o sujo querendo falar do mal lavado? Ou melhor, é o sujo querendo falar da elite do futebol brasileiro? Estranho, não é? E com relação aos valores, Ju, estava na cara que a Caixa não ia deixar quieta essa história. Amigos, é muita grana envolvida. A gente não detém conhecimento sobre todo o processo. A gente já falou isso para vocês. Mas também já havia comentado que ia ser difícil a Caixa engolir toda essa história, mesmo com o prefeito do Rio de Janeiro dando o aval para esse leilão. É complicado demais. E falando em Corinthians, Ju, um outro assunto que chamou a atenção do Clube Paulista é a intenção que eles têm de contratar um jogador que já esteve nos planos do Flamengo. Ah, sei lá, três anos atrás. Ou dois. Mário Balotelli. Encrenca. De verdade. Salário de um milhão e meio. Segundo eles, a intenção é contratar esse atacante na janela de final de ano. Mais uma transação corintiana. Vamos comprar, trazer o Balotelli para o Flamengo e revender para eles. Porque esse negócio que entre a gente e eles funciona. Não funcionou no Mengão, eles querem. Pelo amor de Deus, hein, Corinthians? Vai cuidar do seu clube, vai, deixa o Flamengo em paz. Não, mas o Balotelli viria para a mídia, porque futebol mesmo já faz um tempinho, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso, né? Amigos e amigas, tchau, tchau.